Eu tô tentando pegar todos os adeptos, mas o do Ace tá impossível. Tá bem tranquilo, entra comigo e a gente faz o teu adepte aí, vamo lá. Não, 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 você não tá entendendo, eu vou resgatar esse corno e ele vai sair daqui junto comigo. Nada, é de graça. Ah, é muito caro. Tá, eu já tô indo lá pro meio já, lá pra base. Tá, eu estava, não vou mais. Corrupt Intervention. Que que é isso, é boba? Boba, Trapper, qualquer um dos que tenha a música genérica. Tá, é o... não, é a Plague. Nossa, Plague, é. Plague precisa de uma musiquinha, né? Você tá fazendo um bom loop aí, hein? Vai que vai. Mano, é, três pessoas no meu gerador é muito ruim, mano. Eu só não tô largando o gerador porque eu tenho missão pra fazer. Então foda-se. Eu já ia falar, vocês conseguem me resgatar de boa, não, eu já tô cargado já. Foi, ele vai, ele vai... Faz vocês dois esse aí e eu vou puxar ela pra uma cheese. Dá pra puxar de boa? Ela veio pra... Ah, mano, tem um Token do meu lado aqui, velho. Ah, mano, tem um Token do meu lado aqui, velho. É... amortuado? Sim, sim, sim. Ih, caralho, tá aqui do lado do gancho. Corre. Mas corre muito. Corre como se você não conhecesse o que é a vida. Ele tá... tá, eu vou lá, eu vou lá. Não, eu tô do lado aqui. Se você falar pra mim que ela tá longe, o suficiente eu tiro... Ela tá longe. Ela tá longe. Nossa, a gente tascou um Token pra ela. Tristezinha, hein? Eu acredito. Ela não tá comigo não, hein? Tá, agora eu tô comendo. Vai que vai. Essa tem que ser a melhor chance da sua vida, Rodrigo. Vai lá. Ih, caralho. Aí você botou pressão. Tem que aprender a apertar Control, hein? Ui, 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 ui. Vamos, vamos, Shadow Games, que a gente vai escapar dessa porra, vai. Vai que vai. Au, tomei. Ela tá com uma bordo. Nossa, ele entrou totalmente esse tirado. Nooooh. Ai, tudo mesmo. Corre com o tia na casa da tia, corre se for na casa da vó. GG. Acho que ela tá vindo pra cá. Não tenho certeza. Nossa, tá com o Shadow. Ah, não, Shadowzinho. Puta que pariu. Vem pro outro portão, Shadow. Se você estiver me ouvindo, vem pro outro portão. Tá aberto já. Tá aberto já. Puta, ele caiu no palet. Nossa, ele caiu muito no palet aqui. Ih, caralho. Não, não, não. Você não tá entendendo. Eu vou resgatar esse corno. E ele vai sair daqui junto comigo. É isso. Ela foi lá pro portão. Se quiser, corre. Ela foi pro outro portão? Só vai, só vai. Vai, 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 vai. Acelera, acelera, acelera. Vai que dá. Ela tá com o gofado vermelho. Ih, caralho. Corre. Corre, 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 corre. Vai pro portão, Shadowgames. Vai pro portão. Vai pro portão. Corre. Nossa. Pro play é outra coisa. É isso. É aí. Se eu conseguir fazer uma chase decente, o suficiente, velho. Vai que vai, confio. Ih, caralho. Tô louco. Ah, não. Ah, foi boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Levamos o Shadowgames pra fora. Tá tudo certo. Foi boa. Levamos o Shadowgames pra fora. Uh. Uma máquina. Caralho. Caralho demais. Ah. 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 Ah.